Música Bem, estamos de volta aqui com a presença da doutora Karine, endocrinologista. Estamos falando sobre a glândula tiroide. Essa glândula é tão importante para a nossa saúde. O distúrbio da glândula tiroide, na realidade, causa também distúrbio no funcionamento dos nossos órgãos. Doutora Karine, qual é a importância e qual é a função da glândula tiroide para o nosso corpo? Poderia falar assim, de modo para que as pessoas possam entender bem? A tireoide tem inúmeras funções. E é importante que ela esteja adequadamente, essas dosagens hormonais. Nem em excesso, nem em deficiência. É importante para o nosso organismo, tanto na manutenção do peso, para que o paciente não comece a ganhar peso. Para que não tenha edema, esse inchaço nas pernas. Para que ele não tenha nenhum problema cardíaco, arritmia. Para que ele não tenha sonolência, perda de memória. Então, ela altera inúmeros funcionamentos do nosso corpo. É importante que ela também esteja adequada, para que tenha um crescimento adequado para as crianças. O hormônio tiroideano é muito importante no crescimento, para que ele ganhe uma estatura adequada na vida adulta. Na fertilidade também tem grande importância. E praticamente no nosso dia a dia. Então, não temos como ter uma vida saudável se a nossa tireoide não estiver adequada. Desde o cabelo que pode começar a cair, a unha que pode começar a ficar fraca, se houver deficiência hormonal. Até mesmo uma arritmia grave que pode acontecer se eu tiver um excesso hormonal. Então, a tireoide ela está... Ela é muito importante no nosso organismo e ela deve estar sempre adequadamente... Essa dosagem hormonal, se for tratada, deve estar adequadamente tratada. Sempre lembrando que a gente deve ter valores conforme a idade do paciente. Não existe um valor universal para crianças, para idosos. Então, isso também depende da idade do paciente, para a gente ter valores adequados dessa dosagem hormonal. Se fala muito em metabolismo da tireoide no nosso corpo. Afinal, o que é isso? Para que as pessoas possam entender. Então, se nós temos uma tireoide com uma falta de hormônio tireoideano, essa deficiência do hormônio tireoideano, que é o que chamamos de hipotireoidismo, nós temos um metabolismo devagar. Aquele metabolismo que está mais lentificado. O paciente pode ter um ganho de peso pequeno, mas pode ter 2 a 3 quilos. Pode ter um pouco de edema, esse inchaço nas pernas, às vezes até mesmo no rosto. O paciente mais grave pode ter até, ficar mixedematoso, que é o que nós chamamos, com uma alteração importante dessa deficiência hormonal. Sonolento, até mesmo uma sonolência diurna. E os pacientes começam a perceber essa mudança no seu dia a dia, por uma falta de hormônio tireoideano. A unha começa a ficar um pouco mais fraca, esse cabelo começa a cair um pouco mais, pele seca, áspera, um pouco de sintomas depressivos podem ocorrer. A depressão também é um sintoma associado na deficiência hormonal. E quando nós temos um metabolismo aumentado, a gente chama de hipertireoidismo, que é esse aumento da quantidade de hormônios tireoidianos. E aí vão praticamente sintomas são inversos. Além disso, a gente pode começar a ter a perda de peso importante. É aquele paciente que perde em torno de 5, 6 quilos, às vezes, em apenas 30 dias. Então, é uma perda de peso significativa. É aqueles pacientes que começam a ter tremor, uma sudorese importante. Esse metabolismo começa a ficar muito acelerado, com insônia, taquicardia, levando a arritmias graves. E esse paciente, ele percebe facilmente esses sintomas. Porque são sintomas fáceis de se perceber. Os familiares também começam a perceber. Esse paciente pode, às vezes, ter um olho um pouquinho mais aumentado, que a gente chama de exoftalmia, aquele bócio, aquele aumento tireoideano, por aumento do hormônio mesmo. Que é o que chamamos de hipertireoidismo. Esses são os sintomas principais do metabolismo, às vezes, que a gente chama de acelerado ou um pouquinho mais devagar. Por exemplo, na nossa alimentação, o que ingerimos diariamente, qual é a importância da glândula tireoide nisso? Na nossa função metabólica, daquilo que nós ingerimos, as proteínas, as gorduras. A tireoide tem alguma função no aproveitamento disso? Tem. A tireoide tem função, sem dúvida, no aproveitamento de todos esses nutrientes. E hoje em dia, sabe-se que alguns alimentos podem beneficiar a nossa tireoide. O selênio, talvez, é um desses nutrientes que estão mais em torno da tireoide atualmente. Os estudos mostram que a castanha do Pará, talvez, seja um nutriente que beneficie a nossa glândula tireoide. Mas não há nada que substitua o hormônio tireoideano. Então, para quem tem deficiência, isso é importante que fique claro, não podemos trocar apenas o uso de uma castanha do Pará, por exemplo, ao invés do hormônio tireoideano. Então, ele é necessário e não existe nada que substitua ele na nossa alimentação. Se nós não produzimos ele ou foi realizada uma cirurgia de tireoide, não temos esse hormônio tireoideano, a gente deve repor. Então, na alimentação não tem nada que substitua o hormônio tireoideano. Mas é importante que a gente faça uma alimentação saudável sempre, para que essa tireoide também funcione dessa forma. Existem, atualmente, muitos estudos que falam sobre alguns disruptores endócrinos. E esses, talvez, sejam os fatores ambientais da nossa alimentação, o ambiente que nós vivemos, que talvez esteja afetando a glândula tireoide. São outros fatores que, talvez, no futuro, nós percebamos que eles são fatores causadores de doenças da tireoide. Mas isso ainda, muito em estudos. Eu acho interessante também, assim, quanto ao colesterol. A glândula tireoide tem alguma função nisso? Um aumento, da diminuição, na produção, na produção do colesterol? Sim. A glândula tireoide, ela tem relação com o colesterol, sim. É importante lembrar que pacientes que têm um hipotireoidismo, aquele metabolismo lentificado, podem ter um aumento desse colesterol. E aí, sim, inicialmente, nós tratamos esse hipotireoidismo, melhoramos essa função da tireoide, e, posteriormente, nós percebemos que esse colesterol pode voltar a níveis normais. Então, ela tem uma importância muito grande a nível, também, de colesterol, nesse aumento de peso, também, e a nível de todas essas outras gorduras, podemos dizer assim, que estão relacionadas com a alimentação, também. E sobre determinados hormônios, ela também tem função, né? Tem, tem função em relação a vários hormônios. Porque nós temos que lembrar que, onde é produzido os hormônios tireoideanos, tanto no hipotálamo, na hipófise, nós temos correlação com outros hormônios. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma alteração de hipotireoidismo, uma deficiência hormonal, podemos ter alteração de outros hormônios, como a prolactina, GH e outros hormônios. Então, eles também se correlacionam. Isso é muito importante, porque, às vezes, nós percebemos que uma deficiência hormonal da tireoide, de um hipotireoidismo importante, grave, pode gerar alterações, principalmente, a nível de prolactina, que é um outro hormônio que também é secretado muito próximo à glândula. Então, isso também pode ser afetado. Outros hormônios também. Os hormônios sexuais masculino e feminino também podem ser afetados, no caso de um distúrbio da glândula tireoide. Também podem, também podem ser afetados. Isso é muito importante, então, para que os telespectadores estão assistindo neste momento. Eu falei sobre o colesterol. O colesterol é muito importante. Então, muitas vezes, um distúrbio do colesterol pode estar relacionado com a glândula tireoide. Pode estar relacionado, mas sempre lembrar que, para ele estar relacionado, é aquele paciente que está sem tratamento da tireoide. Não aquele paciente que está bem tratado, tratando adequadamente. Esse paciente bem tratado, a gente tem que tratar esse colesterol junto. É naquele paciente que não está tratado. Isso. Então, nós vamos fazer um breve intervalo. E, a seguir, nós retornaremos com este assunto, inclusive, com o tratamento. A importância do tratamento nos casos desses distúrbios da glândula tireoide. Retornamos já. Legenda Adriana Zanotto